O Cuidado com Quem Se Ama Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2023 e nós estamos aqui, você sabe, gravando mais uma vez os nossos áudios que vão sempre no site, na verdade não no site, nos canais digitais da Primeira Igreja do Batista do Castelo fazendo breves estudos bíblicos. Nós temos aqui um desafio de lermos a Bíblia juntos e todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia e ao mesmo tempo deixamos um breve estudo aqui sobre esse capítulo. Eu tenho acompanhado lá as audiências e as audiências no livro de Eclesiastes estão maiores do que no livro de Cantares. Eu acho que o povo não gosta muito de ficar ouvindo sobre amor. Estou com a impressão de que as pessoas não gostam muito de ficar ouvindo falar sobre amor. Amor, ainda assim vamos falar hoje sobre Cântico dos Cânticos, o capítulo 3 e a gente vai deixar nos canais digitais esse breve estudo para que você possa ter mais informação do texto bíblico. Antes de eu ir para o estudo, porém, você sabe, eu sempre enfatizo, procure nos canais digitais da igreja porque lá nós temos estudos bíblicos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos nós temos duas vezes a escola dominical. Então não falta estudo bíblico na igreja, vá lá, procure nos canais digitais os horários, as informações e quais estudos que venham participar conosco para que você possa ser edificado. E por último, mas não menos importante, compre a Bíblia 365, peça ao Marnoni, peça na internet, faça do jeito que você quiser, mas compre a Bíblia 365, que não é uma Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia de método. Ela vai te ajudar a leitura sistemática da Escritura porque ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios todos os dias. Você não der conta de ler todos, você pode ler somente metade, então você pode ler só o Velho Testamento em um ano e depois o Novo Testamento em outro e em dois anos você vai ler a Bíblia, mas faça esse esforço para que você possa edificar a sua própria vida. Hoje nós vamos ler Cântico dos Cânticos, eu vou ler na NVI hoje, no capítulo 3, dos versículos 1 a 4. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando fazia suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir até que o trouxe. Eu o segurei e não o deixei ir até que o trouxe. O capítulo 3 de Cantares mostra a amada que acorda e não encontra o seu amado. A gente não consegue entender exatamente se ela acorda no meio da noite ou se ela acorda após a noite. Ela fala a noite toda procurei em meu leito a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora. Quando ela diz no versículo 2, vou levantar-me agora, a gente não sabe se ela está dizendo logo pela manhã ou se ela ainda está dizendo durante a noite. Talvez durante a noite, porque logo à frente no versículo 3 ela fala que perguntou às sentinelas. Os sentinelas costumavam fazer o trabalho na parte da noite, mas ela se angustia e sai em busca do seu amado. Diligentemente ela vai fazer essa busca ao ponto de perguntar aos sentinelas se elas viram o seu amado. O problema central é que provavelmente eles não conheciam quem era o amado de Sulamita. Ela fala que perguntou aos sentinelas, no versículo 3 ela fala, sentinelas me encontraram quando eu fazia suas rondas na cidade. Vocês viram aquele ao quem meu coração ama? Muito provavelmente as pessoas não sabem de quem Sulamita está falando. Isso mostra a dose de angústia do coração dela, isso mostra a dose de desejo do coração dela de encontrar o seu amado. E quando ela encontra o seu amado, ela se agarra a ele e não quer se afastar. A relação é uma relação de aproximação, de cuidado. É curioso ver como é que ela expressa esse cuidado pelo seu amado. Ela é capaz de acordar logo cedo, ou ela é capaz de acordar no meio da noite e se preocupar com a presença do amado, e se preocupar com isso e procurá-lo, sair atrás dele e procurá-lo. É tão interessante isso, porque nós vemos na ação de Sulamita uma relação dedicada, uma relação de quem se preocupa com o outro. Alguns anos atrás eu ouvi um pastor dizendo, não me lembro mais quem, então não vou conseguir dar o crédito, eu ouvi um pastor dizendo que os celulares acabaram com as nossas orações de preocupação pelo outro. Porque antes a gente orava pedindo que uma pessoa fosse guardada nos seus caminhos de ida e volta, e hoje nós simplesmente mandamos uma mensagem no WhatsApp e esperamos que essa pessoa responda e aí ficamos tranquilos. Por óbvio, nós não vamos nos negar do acesso à modernidade, nós não vamos nos negar a acessar um recurso que nos ajuda a não nos preocupar com a pessoa, mas também, por óbvio, nós deveríamos refletir o quanto essas comodidades da vida contemporânea nos livram de ter o cuidado maior, que é o cuidado de clamar pelas pessoas, de orar pelas pessoas, de pedir a Deus que as guarde e que cuide delas. Nós vemos o coração de Sulamita, um coração preocupado com o seu amado. Eu gostaria de ler um trecho do capítulo do livro do Keller, que eu parei aqui, eu tenho usado como paralelo para fazer esses estudos, eu tenho usado como paralelo aqui o livro do Timothy Keller e da Kate Keller, com a sua esposa, o falecido Timothy Keller e a sua esposa, que tem um livro muito bacana chamado O Significado do Casamento, e ele tem, num determinado momento, uma coisa bastante interessante, que é, ele diz o seguinte, vamos relembrar a observação feita por Stanley Wehrmuss, nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que a conhecemos, ou mesmo que a princípio tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo ela mudará, desculpe, ou mesmo que a princípio tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo ela mudará. Isso porque o casamento, tendo em vista a sua complexidade, implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou no relacionamento. O grande problema é como amar, o grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. Aqueles que estão casados há bastante tempo concordarão com o realismo de Wehrmuss. O casamento nos transforma, ter filhos nos transforma, uma mudança na carreira nos transforma, a idade nos transforma, e mais do que qualquer outra coisa, o casamento faz aflorar e revela características de sua personalidade que sempre estiveram presentes, mas que permaneceram ocultas, inclusive de você, porém agora são percebidas por seu cônjuge. A maioria das pessoas ingressam no casamento pela porta do estar apaixonado, o que em seu auge é uma experiência eufórica. É possível duas pessoas se tornarem quase obcecadas uma pela outra. O conselheiro matrimonial e autor Gary Chapman argumenta que a fase da paixão, que na opinião dele dura de vários meses a dois anos, inclui a ilusão de que a pessoa amada é perfeita em todos os aspectos importantes. Ao descrever Jane, uma das pessoas que ele aconselhou, Chapman diz, A melhor amiga de Jane vê os defeitos do noivo dela, fica perturbada com o modo como às vezes ele trata Jane, mas Jane se recusa a ouvir. A mãe dela percebe que o rapaz não consegue parar em emprego nenhum e embora não ventile suas preocupações, pergunta educadamente sobre os planos de Ryan e um pouco mais à frente ele diz assim, No entanto, e se você começar o casamento ciente de que seu propósito é uma amizade espiritual para a jornada rumo à nova criação? Eu vou ler essa frase de novo. E no entanto, e se você começar o casamento ciente de que seu propósito é uma amizade espiritual para a jornada rumo à nova criação? E se sua experiência em relação à finalidade do casamento for de ajuda mútua para superar pecados e defeitos e caminhar em direção à nova identidade que Deus está criando? Nesse caso, você estará preparado para as fases em que terá a impressão de estar casado com o desconhecido e quando elas chegarem, arregaçará as mangas e colocará mãos à obra. É óbvio que nós temos que ler esse trecho do livro com uma ressalva que nós não estamos falando aqui. O próprio Gary Chapman fala aqui, o que ela excita, o Gary Chapman, que fala de um caso de uma moça que não consegue ver que o namorado a destrata e isso vai ser um problema severo no casamento. E é óbvio que há problemas que são problemas muito sérios, que uma pessoa não tem que simplesmente receber esses problemas de bom grado e achar que ela tem que auxiliar a outra pessoa se a outra pessoa em si mesma não está interessada em vencer os desafios, os problemas e as angústias que ela passa. É por óbvio, é necessário que dentro de uma relação de casamento, a parte que vai descobrindo os seus próprios problemas precisa se chegar a Deus e precisa cuidar dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Isso é óbvio. Mas o ponto central do Keller aqui não é esse. O ponto central do Keller é dizer que existe uma jornada com uma nova criação e que nós podemos olhar para o outro como alguém imperfeito e como alguém que merece cuidado. O Philip Jansen, certa vez, escrevendo, disse que nós precisamos um pouquinho do espírito dos casamentos arranjados. Eu estou entrando em vários pontos delicados aqui num áudio tão curto. Ele não está dizendo que as pessoas deveriam ter casamentos arranjados em nenhum momento. O que o Jansen fala quando ele escreve sobre esse assunto é que numa lógica de casamentos arranjados a pessoa não está buscando perfeição. ela está buscando um aprendizado com o outro durante a trajetória. Ele não sugere que casamentos arranjados são bons, tampouco sugere que casamentos arranjados são uma opção para a nossa sociedade contemporânea. Não é isso em nenhuma hipótese. Mas ele menciona que existe um alto índice de duração entre casamentos arranjados porque existe uma lógica que não está pautada numa afetividade apaixonada. Esse é o ponto que ele quer destacar. E por que eu trago isso aqui? Eu trago isso porque na discussão do Keller o foco dele é de você pensar no casamento como uma amizade espiritual. Você pensar no casamento como alguém que está cuidando de outra pessoa. Você pensar no casamento como alguém como uma jornada junto com alguém em que você está num processo de aperfeiçoamento e essa pessoa também está num processo de aperfeiçoamento. A Sulamita acorda e ela vai atrás do seu amado. Ela faz isso porque ela cuida do seu amado. Eu queria que você pensasse um pouquinho e refletisse como você tem cuidado das pessoas que você ama. E óbvio que nós falamos que o livro de Cântico dos Cânticos é um livro muito romantizado mas a ideia de cuidado ela não precisa ser restrita a um relacionamento entre homem e mulher. Nós temos muitas pessoas pelas quais muitas pessoas com as quais a gente deveria ter cuidado ter atenção e tratá-las com muito carinho e pensar e ansiar por ver essas pessoas bem. Essa é a reflexão que eu queria deixar hoje em Cantares, capítulo 3, versículos 1 a 4. Que Deus te abençoe.